Ter nada Ter serenata para ouvir, ter serenata para amar Saber a salva para ir, perder a pressa para estar Perder o verbo para si, saber o sonho para lá Ouvir a rima para a dor, cantar a nota para o céu Achar a forma para a flor, naturalmente para Deus Viva Belém do Tupi, Belém, Belém do TKK Belém, Belém do Açaí, Belém, Belém do Grão Pará Viva Belém do Tupi, Belém, Belém do TKK Belém, Belém do Açaí, Belém, Belém do Grão Pará Ter nada, nada para ter, perdada estrada para andar Andar entrada para ter, perdada nada para dar Ter cagalhada para vir, ser a palavra para dar Ter serenata para ouvir, ter serenata para amar Saber a salva para ir, perder a pressa para estar Perder o verbo para si, saber o sonho para lá Ouvir a rima para a dor, cantar a nota para o céu Achar a salva para a flor, naturalmente para Deus Viva Belém do Tupi, Belém, Belém do TKK Belém, Belém do Açaí, Belém, Belém do Grão Pará Belém, Belém do Tupi, Belém, Belém do TKK Belém, Belém do Açaí, Belém, Belém do Grão Pará Saber a salva para ir, perder a pressa para estar Perder o verbo para si, saber o sonho para lá Ouvir a rima para a dor, cantar a nota para o céu Achar a forma para a flor, naturalmente para Deus Viva Belém do Tupi, Belém, Belém do TKK Belém, Belém do Açaí, Belém, Belém do Grão Pará Viva Belém do Tuaçu, Belém, Belém do Bacuri Belém, Belém que tem jogo, Belém, Belém do Tupi Belém, Belém do Tsunare, Belém, Belém da Perepa Belém, Belém, Belém de Garacé, Belém, Belém Maracujá Viva Belém do Curitim, Belém, Belém do Tupi Belém, Belém do Bacuri Belém, Belém do Bacuri Belém do Tupi